Por que essa explosão, de uns anos para cá, de pessoas detectadas como autista? Então, tem mais ou menos uns, acredito que uns seis, sete anos, que o diagnóstico do autismo hoje está menos complicado. Não que está mais fácil, mas está menos complicado. Hoje as crianças estão tendo mais acesso a médicos que são especializados para fazer esse tipo de diagnóstico. E aí, tem essa maior quantidade hoje de crianças que são diagnosticadas e a tendência é crescer mais. Então, eu posso deduzir assim. É que, na verdade, não é que é alguma coisa nova, é alguma coisa que sempre existiu, mas nós não tínhamos ferramentas para poder fazer o diagnóstico. Seria mais ou menos esse o caminho? Exatamente. Hoje em dia, também, a quantidade de adultos que têm recebido o diagnóstico vem crescendo. Então, se a gente pensa que adultos estão recebendo o diagnóstico, é porque eles foram crianças que muito provavelmente sofreram com todas as dificuldades que o autismo traz, principalmente em relação a questões comportamentais. E aí, hoje, na fase adulta, conseguem com mais tranquilidade um diagnóstico. As pessoas questionam muito, tipo, ah, mas pegar um diagnóstico adulto, o que adianta? Eu acho que, em relação à mudança de vida, não vai mudar nada, mas acredito que responda várias perguntas de dificuldades que existiam na infância. Mas você sabe que, às vezes, eu me pego pensando, porque, assim, por isso que eu acredito muito nesse nosso trabalho de gerar conteúdo, levar informação. porque, na nossa época, enquanto crianças, quantos não sofreram bullying por falta de conhecimento nosso do que se tratava, né? Sim, totalmente. Hoje em dia, assim, os autistas ainda sofrem bullying, né? É uma coisa ainda muito viva dentro das escolas. Eu falo a gente porque eu sou uma mãe atípica também. Então, assim, a gente tem a sensação de que a gente está o tempo todo trabalhando os nossos filhos para que os nossos filhos consigam viver numa sociedade considerada normal, né? Mas essa sociedade, ela não está preparada para receber essas pessoas que não estão dentro dessa normalidade, né? Vamos colocar, assim, uma aspas, não estão dentro dessa normalidade. Então, o que a gente, como mãe atípica, a gente pensa, né? Até que ponto, até quando, eu vou ensinar o meu filho a lidar com as outras pessoas e as outras mães não vão ensinar os filhos delas a lidarem com os nossos filhos, né? Então, assim, além dos nossos filhos terem prejuízos muito grandes, né? Nesse processo, prejuízos na questão sensorial, na questão social, os nossos filhos ainda têm que ficar se adaptando ao comportamento das outras pessoas. Então, tentando se enquadrar dentro de uma comunidade que não aceita, né? Que tem uma dificuldade de estudar sobre autismo também para saber, tipo, como que eu posso acolher... para saber, tipo, como que eu posso acolher...